A coisa boa, ainda bem que sobrou mais pequeno, quer comer hoje, quero comer amanhã, comer depois de amanhã, vou comer toda a vida, porque eu adoro mesmo, né, meu Deus, ficou tão bem feitinha, credo, ó, no outro dia que ela é boa, credo, no outro dia que ela é boa pra comer mesmo, uh, cês tão aí, tô eu aqui agarrada na cancha ainda, gente, não, hoje que ela pegou mesmo o gosto, né, como toda a vida, vou comendo toda a vida, aí pra mim não tem fim, vou, como não, tem hora também, né, come com farinha, come com rosca, come com pão, come com tudo, o tibero bota farinha e faz igual o pirão, que ele diz que a cancha não é sopa, não é sopa, não é comida, pra mim, pra mim não tem coisa melhor, meu Deus, isso aqui eu como que me esbardo, né, e que friaza ainda, gente, oh, meu Deus do céu, não, eu fico dizendo, né, eu fico dizendo, quando a gente se casa, que a gente vai casar, que é novinho, a gente fica juntinho, né, ai, me esquenta, me esquenta, agora eu vou pra cana, ou bota os pés no tibero, ele já diz, ô, nega, tira esses pés, parece um pé de gelo, parece um defunto, tá, me empurra pro lado, não, me esquenta mais, mas é, olha, o inverno é rigoroso, já dizia minha avó, dormindo junto, já é frio, quem dirá dormindo só, né, e é assim mesmo, eu fico pensando na detinha, tadinha, tadinha, a detinha não arrumou ninguém até agora, meu Deus do céu, né, até o cobertor mesmo, até o próprio cobertor, se ele pudesse falar pra ela, ele dizia, até arranca, que não, não tem ninguém, né, aí nessa friasca sozinha, né, não tem um cobertorzinho da orelha, coisa boa, pra se liar, né, mas pra fazer bobiça não dá, não dá, o quê? Tirar tudo, não, só se for pra brincar de boi de mamão, que a gente bota o cobertor por cima, e fica assim embaixo da cobertor, só se for, fazendo assim, porque não, o malengo a minha mãe, que a mãe dizia, a minha filha, nessa friasca, não dá pra fazer nada de bobiçada, não tem? Aí, o que que eles faziam? Eles faziam um rasgo no alençol, pode ficar tapadinho, né, por causa da vergonha, por causa do frio, era antigamente, era assim, né, gente, aí tá muito frio, tá? Como é que tá fazendo? Tá fazendo de conta que o quê? Tá dormindo? Como é que tu tá dando o golpe no teu marido? Me conta aí, eu faço de conta que eu tô dormindo, igual um de furto, fico na cama deitada, bem dura, bem dura, bem dura, bem dura, bem dura, bem paradinha, bem paradinha, bem paradinha, quando ele chega bem deitinho pertinho de mim, começo a roncar, ronco que me acabo, é, 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 essas coisas no inverno não dá, né? Agora, uma coisa boa do inverno, da friança, é o quê? A gente se sentar de mesa e comer uma comidinha, uma sopa, hum, não é por causa de nada, não, mas essa sopa tá, essa canja aqui tá gostosa. Ah, se você pudesse vir aqui em casa pra comer uma pratada de canja comigo, pra nós se assentar de mesa, conversar, comer um pedaço de rosca, né? Enquanto não dá, a gente come, come daí, que eu come daqui, ó, eu gosto assim, ó, molhadinha, essa aqui eu me lembro da minha avó, molhadinha na, na canjinha, eu come. Hum, coisa boa, nem vou falar mais nada, eu vou é comer. Hum, tá bom. Ô, meus queridos, ei, gostou? Então vai lá no YouTube, Dona Maricotinha, te inscreve, curte, comenta, compartilha e aperta na pingueleta, todos os dias tem filmagem nova pra vocês. Mua!